Mãe Valdenses, homens e mulheres desta terra, vamos ter um momento muito difícil, um momento talvez dos mais difíceis da história da nossa democracia. Vamos ter de escolher um líder para comandar este país numa das maiores crises económicas e financeiras de que há memória. De um lado temos um líder frouxo, do outro lado temos um líder determinado, do outro lado temos um líder titubeante, de manhã diz uma coisa, à noite diz outra coisa, do outro lado temos um homem que sabe o que quer, do outro lado temos um homem que quer atacar Portugal, do outro lado temos um homem que quer defender Portugal, do outro lado temos, vejam só, um líder imaturo, ainda está na idade dos porquês, ainda está à procura de respostas, do outro lado temos um homem maduro que já tem as respostas e que sabe o que quer, sabe qual é o caminho para construir Portugal. Camaradas, temos que mostrar com orgulho o que fizemos ao longo destes seis anos, temos que mostrar com orgulho aquilo que fizemos em todo o país, um combate como não há memória contra a violência doméstica. Aqui nesta terra nunca tinham entrado políticas de combate à violência doméstica e hoje, todos os dias, estão aí, na rua, defesa pessoal, nas escolas, em Cazópolis. As mulheres estão hoje na política, como não há memória, em todos os quadrantes e isso tem contribuído para o aprofundamento da nossa democracia e isso tem marca socialista, deve-se ao Partido Socialista o facto de termos mais mulheres na política e de por isso termos uma política melhor. Os nossos idosos têm cuidados continuados de saúde em qualquer centro de saúde próximo de sua casa. Os nossos idosos têm complemento solidário para idoso e isso quebra o isolamento, isso promove a integração. As nossas crianças têm ensino pré-escolar, todas as crianças deste país têm ensino pré-escolar. Os nossos filhos têm ensino de qualidade. É este o país que eu quero, é este o país em que eu quero viver. Camaradas, estão em jogo, além de dois estilos de liderança, estão em jogo dois estilos de sociedade. De um lado, aqueles que combatem a dívida, o déficit e o desemprego, mas contra as pessoas. Do outro lado, aqueles que combatem a dívida, o déficit, o desemprego, mas que promovem competitividade e que apostam nas pessoas. Uma política que promove a competitividade com coesão e com justiça social. É este o país que eu quero. Um país que integra, um país que cria mínimos de dignidade para todas as pessoas. Um país que aposta no Estado Social. É este o país em que eu quero viver. E quero ouvir pessoas desta terra, como ouvi na pré-campanha, dizer Ai de nós, e estudantes, era muito pior. Ai de nós, se o Governo Socialista não continuar a comandar os destinos deste país. Ai de nós, que ninguém se lembrava de nós. As pessoas desta terra sabem que para que se mangue, para que fizer o progrida, temos que ter um líder como José Sócrates no Governo. O líder, como não há memória, o líder que como dizia Confúcio, perante a escuridão, não a lamentam, não tem medo, manda acender uma bela. José Sócrates. O líder, como não há memória, o líder que como dizia Confúcio,